Nesta terça-feira, 6 de agosto, o senador Sérgio Moro afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adula ditadores, desde que estes sejam contra os Estados Unidos. A declaração de Moro foi feita em suas redes sociais. Moro criticou a postura de Lula, que, enquanto defende o respeito à soberania popular, também está exigindo as atas das eleições presidenciais venezuelanas, que resultaram na reeleição do chavista Nicolás Maduro. Moro também comentou sobre a declaração do presidente chileno Gabriel Boric. Boric, que é de esquerda, mas prioriza a democracia sobre a ideologia, criticou o regime de Maduro por iniciar processos criminais contra Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, enquanto reprime o próprio povo, que exige respeito pela expressão democrática. Boric afirmou, defendemos o respeito pelos direitos humanos dos manifestantes e dos líderes da oposição. Até o momento, o governo brasileiro não reconheceu a vitória de Maduro, nem as acusações de fraude feitas pela oposição. O Brasil tem cobrado a divulgação detalhada das atas eleitorais, pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, assim como a Colômbia e o México. O Brasil tem cobrado a divulgação detalhada das atas eleitorais das atas eleitorais das atas eleitorais das atas eleitorais. O Brasil tem cobrado a divulgação detalhada das atas eleitorais das atas eleitorais das atas eleitorais das atas eleitorais.